Só gosto do preto, quer dar pro pretinho Sobe a favela pra sentar pra mim Vem a gatinha no papo de Agostinho Safada demais, mas eu gosto assim Blogueirinha senta, depois vai embora Blogueirinha chora, depois se apaixona Blogueirinha senta, depois vai embora Blogueirinha chora, depois se apaixona Blogueirinha senta, depois vai embora Blogueirinha chora, depois se apaixona Blogueirinha senta, depois vai embora Blogueirinha chora, depois se apaixona Em nome de Taz Produções, Estúdio Taz gravando tudo É o pangarana no beat, respeita, tá ligado? Vem a gatinha no papo de Agostinho Safada demais, mas eu gosto assim Blogueirinha senta, depois vai embora Blogueirinha chora, depois se apaixona Blogueirinha senta, depois vai embora Blogueirinha senta, depois vai embora Blogueirinha senta, depois vai embora Blogueirinha chora, depois se apaixona Blogueirinha senta, depois se apaixona Blogueirinha senta, depois se apaixona Alô, parceiro Boca, do Paulo Marreto, tamo junto, ligado Florendão Granada estourou Mas só quer dar pra bandida, só quer dar pra vagabundo Não tem jeito pra pé reto, não tô aqui pra esconder de ninguém, tá? Quem fala a verdade não merece castigo Pegou a visão? Ela nem precisa disso Ela nem precisa disso É patricinha ou pai é rico Mas se envolve com bandido Porque gosta do perigo Ela nem precisa disso É patricinha ou pai é rico Mas se envolve com bandido Porque gosta do perigo Ela sarra, sarra, sarra Sarra te acaba com o perigo Ela roça, roça, roça Bumbu na ponta do perigo Ela sarra, sarra, sarra Sarra te acaba com o perigo Ela roça, roça, roça Bumbu na ponta do perigo Ela gosta muito disso Ela gosta muito disso Ela nem precisa disso É patricinha ou pai é rico Mas se envolve com bandido Porque gosta muito disso Ela nem precisa disso É patricinha ou pai é rico Mas se envolve com bandido Porque gosta do perigo Ela sarra, sarra, sarra Sarra, sarra Eu congo a récita Ela roça, roça, roça Bumbu na ponta do perigo Ela sarra, sarra, sarra Sarra te acaba com o perigo Ela roça, roça, roça Rossa, roça Bumbu na ponta do perigo Ela gosta muito disso Ela gosta muito disso Ela gosta muito disso Vá pé reta É patricinha ou pai é rico Ela nem precisa disso, é patricinha ou pai é rico Mas se envolve com o bandido, porque gosta do perigo Ela nem precisa disso, é patricinha ou pai é rico Mas se envolve com o bandido, porque gosta do perigo Ela sarra, 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 sarra tcheca Ela roça, 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 roça a bunda na ponta do bico Ela sarra, 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 sarra tcheca na ponta do bico Ela roça, 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 roça a bunda na ponta do bico Ela gosta muito disso, ela gosta muito disso Ela nem precisa disso, é patricinha ou pai é rico Mas se envolve com o bandido, porque gosta muito disso Ela nem precisa disso, é patricinha ou pai é rico Mas se envolve com o bandido, porque gosta do perigo Ela roça, 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 roça a bunda na ponta do bico Ela roça, roça, roça a bunda na ponta do bico Ela sarra, 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 sarra tcheca na ponta do bico Ela roça, roça, roça a bunda na ponta do bico Ela gosta muito disso, ela gosta muito disso Ela gosta muito disso Vai pé reto, tá? Mais, mais, velho É o pangaré É o pangaré Eu gosto do cara que você gosta Eu gosto de moreno tatuado, cara de bandido É o pangaré Gosta de bandido, tatuagem no peito Vem pra cá, bebê Que eu te maceito Pois pega o iPhone e bota no suporte E grava um tic-toc E grava um tic-toc Morena safada na ponta da Glock Tu louca de bala, bateu onda forte Gatinha mimada da onda do on-love Não desmereço Joga a rabita no colo do preto Não desmereço Eu te maceito Eu te maceito Pé de maconha, essa bitch é cachorra Só bebe o whisky no colo do preto Eu te maceito Eu te maceito É bala no pente, nós é jogador Joga igual Ronaldinho, mas nós veio do beco Eu te maceito Eu te maceito Gosta de bandido Tatuagem no peito Vem pra cá, bebê Que eu te maceito Pois pega o iPhone e bota no suporte E grava um tic-toc E grava um tic-toc Morena safada na ponta da Glock Tu louca de bala, bateu onda forte Gatinha mimada da onda do on-love Não desmereço Joga a rabita no colo do preto Não desmereço Eu te maceito Eu te maceito Pede maconha, essa bitch é cachorra Só bebe o whisky no colo do preto Eu te maceito Eu te maceito É bala no pente, nós é jogador Joga igual Ronaldinho, mas nós veio do beco Eu te maceito Mais Mais Et É o panificaré O velho ag do polly que só fura no balão Chama essa bire de filha da puta Pra tu vencer lá, não dá o tesão Potoc, 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 potoc no bucetão Potoc, 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 potoc no bucetão Potoc, 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 potoc no bucetão Potoc, potoc, potoc no bucetão Os menor rock do pole que só fuma no balão Chama essa mira de filha da puta Pra tu vencer lá, não dá o tesão Potoc, 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 potoc no bucetão Então, nota 10 pra você Nota 10 pra você, menino Nota 10 pra você que sentou muito firme pra tropa Nota 10 pra você, tico-tico-tico Nota 10 pra você Nota 10 pra você que sentou muito firme pra tropa Então, nota 10 pra você Nota 10 pra você, menino Nota 10 pra você que sentou muito firme pra tropa Nota 10 pra você, tico-tico-tico Nota 10 pra você Nota 10 pra você que sentou muito firme pra tropa Nota 10 pra você Potoc, 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 potoc no bucetão Os menor rock do pole que só fuma no balão Chama essa mira de filha da puta Pra tu ver se ela não dá o tesão Potoc, 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 potoc no bucetão Potoc, 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 potoc no bucetão Então, nota 10 pra você Nota 10 pra você, menino Nota 10 pra você que sentou muito firme pra tropa Então, nota 10 pra você Nota 10 pra você, menina Nota 10 pra você que sentou muito firme pra tropa Nota 10 pra você, tico-tico-tico Nota 10 pra você Nota 10 pra você que sentou muito firme pra tropa Nota 10 pra você, tico-tico-tico Nota 10 pra você, tico-tico-tico-tico-tico-tico-tico-tico-tico-tico-tico-tico-tico-tico-tico-tico-tico-tico-tico-tico-tico-tico-tico-tico-tico-tico-tico-tico-tico-tico-tico-tico-tico-tico-tico-tico-tico-tico-tico-tico-tico-tico-tico-tico-tico-tico-tico-tico-tico-tico-tico-tico-tico-tico-tico-tico-tico-tico-tico-tico-tico-tico-tico-tico-tico-tico-tico-tico-tico-tico-tico-tico Toma, toma, de quatro safada que eu sei que tu ama Toma, toma, pede tapa na sacama Toma, toma, toma Fobia entre quatro paredes, novinha eu sei que tu ama Jogando a raba sem medo, cuidado não se apaixone Toma, 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 de quatro safada me pedindo Toma, 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 pede tapa na sua cama Toma, 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 toma De quatro safada me pedindo Toma, 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 toma De quatro safada me pedindo Toma, toma, pede tapa na sua cama Mais joga, 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 joga Toma, 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 toma Toma, 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 Навertan Ela quer se envolver com os artistas, sabe que tem condição Nova e interesseira, joga a bunda no chão Chama sua amiguinha, vai levar catucadão E nós machuca, machuca, machuca A loirinha do peitinho, a morena do rabão Ela quer os artistas, sabe que tem condição E o camarim tem o esquido bom, o camarim tem a xixi do braço E nós machuca, machuca, machuca E nós machuca, machuca, machuca E nós machuca, machuca, machuca Ela quer se envolver com os artistas Sabe que tem condição Nova e interesseira, joga a bunda no chão Chama sua amiguinha, vai levar catucadão E nós machuca, machuca, machuca A loirinha do peitinho, a morena do rabão Ela quer os artistas, sabe que tem condição No camarim tem o esquido bom No camarim tem a xixi do braço E nós machuca, machuca, machuca E nós machuca, machuca, machuca E nós machuca, machuca, machuca Ela senta por cima gostoso Na sequência do sentir trepa Ela senta por cima gostoso Na sequência do sentir trepa Ela senta por cima gostoso Na sequência do sentir trepa Ela senta por cima gostoso Na sequência do sentir trepa Ela senta por cima gostoso Na sequência do sentir trepa Trepa senta por sentir trepa Sente e trepa, 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 s É o pangaré É o pangaré Puxa o copo com gelo que o baile hoje enfoca Joga tcheca na peça Os pivete é ruim, é porque se incomoda Só dinheiro interessa Essa beat ficando só fumando bomba Só malote na peça Essa beat ficando só fumando bomba Só malote na peça Fiz de ano o baile tá na pista Som estralando com autos bandida Cabelo tá na rega, bole a linha Não quero queijo, só troco a balinha Palocado, lotado de jeans Jogo na plant, deixo você crazy Se hoje chora, porque é a minha vez Clima chuvoso, me sinto em Paris Estrajado demais, acredita da beat Então fala amor O que você quer fazer? Quer ficar em casa? Ou quer pra ir pra rolê? Quer fumar do meu rás? Ou quer fumar do rosê? Quer fumar do meu rás? Puxa o copo com gelo que o bailo jimboca Joga checa na peça Os pivete é ruim, é porque se incomoda Só dinheiro interessa Essa beat ficando só fumando bomba Só malote na peça Essa beat ficando só fumando bomba Só malote na peça Fiz de ano o baile tá na pista Som estralando com autos bandida Cabelo tá na rega, bole a linha Não quero queijo, só troco a balinha Palocado, lotado de jeans Jogo na plant, deixo você crazy Se hoje chora, porque é a minha vez Clima churroso, me sinto em Paris Estrajado demais, que a gente tá da beat Então fala amor O que você quer fazer? Quer ficar em casa? Ou quer pra ir pra rolê? Quer fumar do meu rás? Ou quer fumar do rosê? Quer fumar do meu rás? Se tem balinha, tem uísque Nem maconha no cedinho Essa bebê quer dar pra mim Porque eu sou agressivo Só tem pitbull no bonde Só tem bicho do mais bicho Senta pra nós Nós é mais índio Senta pra nós Nós é mais índio Senta pra nós Nós é mais índio O que nós que gastar ondas Só fazendo fuma fute Mafu, mafu Que tá nascendo Só fumamos tudo Que é tudo que nós quer dar na brisa Senta pra mim Pivete é de conquista Que nós gasta o que nós Que é tudo que nós Vai dar na brisa Nós bota mesmo É de conquista Sete em sete Tá na casa com os meninos Que é mais bicho É dar pra nós Porque o pivete é agressivo É o pangaré Se tem balinha, tem uísque Nem maconha no cedinho Essa bebê quer dar pra mim Porque eu sou agressivo Só tem pitbull no bonde Só tem bicho Do mais bicho Senta pra nós Nós é mais índio Senta pra nós Nós é mais índio Senta pra nós Nós é mais índio O que nós que gastar ondas Só fazendo fuma fute Mafu, mafu Que tá nascendo Só fumamos tudo Que é tudo que nós Que tá na brisa É dar pra mim O pivete é de conquista Que nós gastar o que nós Que é tudo que nós Vai dar na brisa Nós bota mesmo É de conquista Sete em sete Tá na casa com os meninos Que é mais bicho É dar pra nós Porque o pivete é agressivo Se tem uísque Se tem uísque Chama o menino Mais um sucesso O galeguinho do piseiro É cavalgada É cavalgada É revoada Pra quem gosta de piseiro Curtindo na zaquejada É cavalgada É revoada Se afronta Sai no cavalo E vai pregando a estrada Já peguei o pulo E carreguei JBL piseiro Atualizado Pesquisar na internet Topa o volume Aumenta aí o som E bota aquela Mas doida Tá sim Do acordeão É cavalgada É revoada Pra quem gosta de piseiro Curtindo na zaquejada É cavalgada É revoada Se afronta Sai no cavalo E vai pregando a estrada É cavalgada É revoada Pra quem gosta de piseiro Curtindo na zaquejada É cavalgada É revoada Se afronta Sai no cavalo E vai pregando a estrada Joga na batida Do vaqueiro É o galeguinho No piseiro E vem que a nossa Propa já está formada Já tem vaqueira Na cela Tomando cachaça E vem que a nossa Propa já está formada Já tem vaqueira Na cela Tomando cachaça É cavalgada É revoada Pra quem gosta de piseiro Curtindo na zaquejada É cavalgada É revoada Se afronta Sai no cavalo E vai pregando a estrada É cavalgada É revoada Pra quem gosta de piseiro Curtindo na zaquejada É cavalgada É revoada Se afronta Sai no cavalo E vai pregando a estrada Música 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 Lucas, pagodão! LAR DAS PIZZAS LAR DAS PIZZAS LAR DAS PIZZAS